Olá, amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube, onde você aprende Moda Elástica e Costura. Hoje, olha só o que vamos aprender aqui. Essa touca, tá? Olha, Moda Pet. E essa máscara, olha só essa máscara diferente, tá? Aqui, olha, tem um elástico. Essa elástica não é pra ficar aqui na orelha. Pra ficar aqui, olha, no botão, para descansar a nossa orelha. Olha só. Coloquei lá no botão, o outro também, tá? Olha isso. Que legal, uma touca. Não vai ficar que incomoda a nossa orelha. Olha só, ele vai pegar aqui atrás, na nossa máscara, tá? Ele pega atrás o elástico, passa pelo botão, pega atrás. Olha a touca. Que gracinha. Não vai ficar aquele trem cheião aqui em cima. Uma touca mais confortável. Ela amarra, tá? Vou tirar aqui pra vocês verem. Olha só. Tirar do elástico, colocar na orelha. Se você quiser usar na orelha, ótimo. Mas se você quer descansar a sua orelha, melhor ainda, né? Olha só. A touca, a parte de trás, a parte da frente, tá? Uma touca super mega aqui. Olha só o detalhe. da nossa máscara com velcro, tá? Bem confortável. Coloca aqui, olha. Orelhinha, velcro, no pescoço. Olha isso. Olha o formato, tá? Fiz essa máscara e fiz essa touca pensando em quem? Meus cabelos bagunçados. Pensando naquelas pessoas que trabalham o dia inteiro, como cozinheiros, como trabalham no pet shop, manhã no cachorrinho. Então, que precisa usar o quê? Precisa usar máscara e precisa usar touca. Então, essa touca já é ideal para esse processo, para você não ficar puxando sua orelha. O elástico não vai ficar puxando sua orelha. Olha só, tá? E também vai ficar confortável. Vai ficar aqui na touca. Você vai usar a touca, vai ficar aqui na touca. Super confortável. Vou te ensinar hoje o passo a passo. Então, não esqueça, já deixa o seu joinha para a divulgação do nosso canal, né? E você que quer essa modelagem, ela vai estar disponível na nossa lojinha da Helo 7, tá? Um precinho simbólico. Eu te ajudo, você me ajuda. Que tal? Olha só, linda, maravilhosa para você. Vai estar tanto a touca, como a nossa, olha só, máscara, tá? Dois em um para você, com precinho simbólico no nosso, nossa lojinha do Helo 7. Eu vou deixar o link aqui para você, tá? Para você já acessar e adquirir a sua modelagem em PDF. Tamanho, a folha você vai imprimir em A4, tá? Normal, já tem margem de postura de meio centímetro. Então, é só pegar, baixar o PDF e já começar a posturar. Ih, vem comigo. Bom, olha só. Para a máscara, vamos utilizar duas vezes tecido, duas vezes TNT e duas vezes tricoline, tá? Aqui em cima, vamos utilizar velcro, tá? Cascarenta e o fofinho. O elástico é 16 centímetros de elástico, olha só, tem a marcação exata do elástico, tá? Aqui, esse aqui, para a nossa máscara. Agora, vamos para o lado da nossa, parte da nossa touca. Olha só, dobrada aqui, tá? Aí, aqui, olha só. Para a nossa touca, temos a parte da frente aqui que está dobrada, tá? Vamos cortar uma vez. Aqui, metade dela vai ser um tactel, tá? Tactel. Um tactel não, gente, TNT. Metade dela vai ser um TNT, tá? Porque a outra parte vai ser para amarrar, né? Então, tem que estar livre. A parte da frente tem que ter o TNT para firmar mais, tá? Aqui, lateral. Vamos cortar duas vezes estampado, duas vezes liso, tá? Aqui é o meio. Vai cortar, olha só, duas vezes, uma vez de cada. Aqui, como é lateral, duas vezes de cada, tá? Vamos lá costurar. Primeiro de tudo, vamos fazer o quê? A nossa máscara, tá? Olha só. Nossa máscara. Vamos colocar direita com direita, tá? Essa aqui é a parte do TNT. Vamos colocar a TNT com TNT. TNT por baixo, quer dizer, né? Organiza certinho as laterais, tá? TNT por baixo, TNT por cima, tá? A máscara é diferente, tá, gente? Aí, aqui. Organiza certinho. Vamos costurar o meio. Retrocesso. Vamos mexer aqui, né? Olha. Costurou a parte do meio, vamos costurar a outra parte do meio também, tá? Direita com direita. E vamos costurar. No meio da nossa peça, tá? Pronto. Costuramos as duas peças, vamos fazer o seguinte. Costurar agora toda a volta, tá? Só que assim, ó. Deixar um pouquinho a parte de baixo, tá? Aberta. Porque vamos costurar aqui, ó. A parte que vem do queixo. Deixa um espacinho, né? Da costura. Agora sim, vamos costurar toda a volta. Vai parando e vai virando, tá? Aqui do lado, vamos perceber que tem o que, olha. Vou fazer o pique. Eu fiz a martiação para colocar o elástico, tá? Então, eu vou colocar o elástico aqui, ó. Coloco o elástico. Firma, né? A parte do elástico aqui. Certo? Parei. Essa parte do elástico, a outra que sobrou, eu vou encaixar ela aqui, olha. Na pontinha, tá? Aqui onde tem a curva. A curva. Desce o cantinho. E a alça, né? Vou colocar aqui pertinho, tá? Já vou firmar. Vou firmar e vou sair aqui só um minutinho, só para você ver como é que vai ficar, tá? Parei. Deixa eu encaixar ela aqui. E aí? Processo, vou cair. Deixa eu colocar aqui para você ver. Tá vendo? A curvinha. Olha só. Esse formato, né? Eu vou colocar ela aqui e no canto, tá? Assim, ó. Cantinho. Coloquei. Vou pegar ela e vou colocar aqui, olha. Onde tem minha marcação, tá? Deixa eu olhar. Olha só. Minha marcação está aqui. Vou colocar novamente. Aqui do ladinho, tá? Aí você firma. Ótimo, firmei. Agora eu vou passar toda a volta. Vou voltar lá novamente. E vou vir costurando toda a volta da minha peça, tá? Assim, ó. Pronto. Olha só que firmei toda a volta, tá vendo? Agora eu venho aqui, olha. Tiro essa sobra das pontinhas. Passo o pique aqui, olha. Nessa curva. Corta a pontinha. Do outro lado também eu faço a mesma coisa, olha só. Corta a pontinha. Passo a curva. Agora, pique na curva. Aqui em cima também, porque tem uma curva, tem a curva do nariz, tá? Olha só. E vou virar minha peça pela abertura, tá? Já coloco aqui dentro, olha só. Minha pecinha e o palito e vou virar por aqui. Virar toda a peça, né? Organiza as pontinhas. Dá a puxadinha. Você vai lá do outro lado também, olha. Abre assim. Coloca o palito. Né? Isso aqui é uma ponta, uma... Um cabo de pincel, tá? Vai jogar por aqui, olha. Pela abertura. Organiza as pontinhas, tá? Ótimo. Aí sim, vai virar o restante. Uma mãozinha, tá? É bem facinho de fazer essa peça. Só tem a modelagem que tudo se encaixa perfeitamente, tá? Meus moldes sempre tem que imprimir em folha a quatro. Tamanho normal, tamanho real, tá? Aí viramos nossa peça, organizando, né? Olha só o formato que ela vai pegar, tá? Agora, eu vou despontar, né? Toda a minha peça, tá? Vou começar aqui pela lateral. Presse pontando, organizando aqui. Lateralzinha. Tá? Toda a minha volta, tá? Da minha peça. Vai passar pela abertura. É só organizar aqui a abertura, tá? Pra costurar certinho. E vou finalizar na lateral. Pra não ficar acabamento aqui no meio do peixe, tá? Olha só o formato que ela vai pegar. Fica assim. Bem bonitinha, né? A perninha, olha só. Elástica. De um lado pro outro. Aí, você vai colocar o pé. Velcro. Cascarento. Olha só. Já arredondei a borda, né? Para não machucar. E ela tem que ser menor do que a... Nossa curva lateralzinha, tá? Então, você tem que cortar ele. Tem que comprar ele fininho. Aqueles velcro mais fininho. Tá? Esse aqui... Tem mais fino que esse. Então, eu comprei um pouquinho mais larguinho. Pra dar na alça aqui, tá? E não vai ficar pegando no pescoço. Pra não irritar, né? Olha só. Vamos pular toda a volta. Retrocesso. Vou sair. Agora, essa outra parte massinha. Ela vem por dentro. Pela parte do forro, né? Aí, vamos fazer aqui. Parei. Aí, vou fazer na curvinha. Por isso que você tem que arredondar. Pra não ficar irritando no gosto da pessoa, tá? Não tô machucando. E pronto. Tô. Essa parte aqui já está pronta. Essa aqui vai no pescoço. Aí, como eu coloquei uma... A parte massinha maior. Porque aí pode ficar regulando. Tá? A parte do pescoço. Aí, a mudança. Se quiser colocar maior, é só colocar e esticar o tamanho do comprimento da alça, tá? Olha só o formato. Que é tipo uma camisetinha, tá? E vamos agora para a nossa parte da touca. A touca, certo? Vamos costurar o seguinte. Essa parte aqui. Com essa. Tá? As duas aqui. Olha só. Vou costurar a volta. Toda a volta dela, tá? Porque eu quero ela forrada. Então, se você não fizer forrada, tudo bem. Pode costurar e overlockar. Mas eu quero ela forrada. Eu tenho que costurar toda a volta, tá? Vou costurar as duas partes das laterais. Costura em toda a volta das laterais, tá? Costurei as duas. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Primeiro, vou pegar essa parte. Vou costurar os piques, tá? Olha só. Fechar. Essas aberturas. Porque essas aberturas fazem o formato da cabeça, tá? Então, vamos. Fechar uma. Fechar o meio. Coloca certinho, tá? Pra bater certinho. Fecha o outro lado. Agora, vamos para o lado aqui. Organiza certinho. Pronto. Fechei. Olha só o formato que fica. Tá? Aí, sim. Vou fechar o outro agora. Lado estampado, tá? Se você não quiser forrar, é só costurar esse aqui e passa na overlock, tá? Costura novamente. Passa na overlock. Não esquece de dar retrocesso sempre que você for costurar com esse fio, tá? Retrocesso, retrocesso sempre. Olha só o formato que fica. Fica meio com boquinha, tá? Olha isso. Aí, sim. Vamos pegar o seguinte agora. Essa parte aqui, ó. Vamos colocar cada uma para um lado. A pontinha tem que ficar para o lado de trás, tá? Essa arredondadinha para a lateral, tá? Então, vamos ver que organiza a pontinha e você vem assim, ó. Coloca no dedinho. Virando, virando, virando. Ótimo. Para dar certinho, tá? Costurei de um lado, olha só. Tá? Agora, eu vou costurar do outro lado. Já sei a quantidade que eu tenho que deixar, pedacinho para fora, tá? Aí, vamos aqui. Costurando a curva. E a lateral, tá? Tem que bater certinho junto com o outro. Hoje, costurei. Aí, olha só o formato que ficou. Tá? Se você não quisesse forrar, era só overlocar esses pontinhos, tá? E a lateral. Agora, sim. Vou forrar a parte do corpo preto, olha só. Joga por cima. Aí, eu vou virar para você poder enxergar, né? Olha só. Essa menorzinha vai ficar para a nuca, tá? Esses cortezinhos aqui, para frente. Então, vamos. É o processo. Costurar toda a curva, né? Toda a minha volta. Com cuidado, tem que bater costura com costura, tá? Meio e meu certinho. Aí, eu vou aqui. Parei aqui e retrocessarei. E aqui, ó. Na pontinha, tá? Vou vim do outro lado também. Vou colocar a costurinha certinha, com costura. Veja onde eu tenho um retrocesso aqui, que é o final da lateral, tá? Coloco certinho. E vou costurando. Formando a lateral, a curvinha. Vou organizando e costurando, tá? Retrocesso e vou sair. Pega aqui, ó. E aqui, tá? Para que ela volte bonitinha. Para ficar o formato lindo, né? Vamos aqui. Olha só. Prontinho. Vou costurar aqui, ó. Essa parte aqui, das costas, eu vou costurar ela, tá? Só que eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma puxadinha aqui. Tá vendo esse tecido? Vou dar uma cortadinha aqui. E uma cortadinha aqui também. Tá? Porque eu quero jogar aqui a parte da lateral. Jogo para dentro. Porque eu quero costurar aqui, ó. Para embutir, tá? Então, vamos. Costurei. Tirar essa sobra. Vou virar pela parte da frente, tá? Rapidinho. Olha só. Ficou embutida a parte da luta. Aí, vou costurar somente daqui, tá? Olha só o formato. Aí, já vai ficando o formato da cabeça, né? Aí, bem. Vamos aqui. Para o nosso grande final. Vou pegar a parte da outra colinha aqui. Essa parte lisa, preta. Vou colocar o fogo. Que é o TNT, né? Aqui ao meio. E vou fazer o TNT. Vou prestar o TNT. Só que. Vou folgar o ponto, tá? Para que ele ande logo, ande rápido. Minha máquina puxa rápido. E não fique franzido. Entortando. De um lado. Costurado o outro também, né? Rapidinho. Costurei, olha só. Apenas no meio, tá? Vou voltar meu ponto ao normal. Tá? E vou costurar aqui, olha. Tá vendo esse pique que eu fiz? É o meio. Então, vou colocar aqui, olha. Meio. Com o meio. E vem costurando assim. Organizando o dedinho. Tá? Direita com direita. Parei aqui, olha. Tá vendo o pontinho? Ótimo. Então, vamos lá. Costurando. Já vou na volta, tá? Até o outro lado aqui do... O grande final. Apenasar aqui. Pronto. Olha só. Costurei. Toda a volta, né? Toda a volta, né? Agora, eu vou fazer o seguinte. Olha só. Fazer um pique. Fazer um pique, tá? Porque eu vou vir aqui, olha. Essa parte aqui, eu vou virar e vou costurar, tá? A parte aqui do... Da minha... Acabamento, né? Então, vamos. Dobrei. Costurei. Parei. Aí, eu venho aqui. Vou costurar um pouquinho, tá? Até aqui dentro. Vamos lá fechar aqui. Vou costurar só um pouquinho, tá? Até onde der mesmo. Olha isso. Fechamos. Jogando para dentro. Conturei até onde deu, tá? Volto. Tiro pontinha, né? E puxo, tá? Essa parte aqui, ó. Vou dar uma puxadinha. Organizei, puxei. Olha só. Ela ficou aqui, embutida, tá? Até um certo ponto, tá? Aí, vamos novamente, o outro lado formado mesmo, gente. Você pega a parte da touca, ó. Dobra. E joga aqui para dentro, tá? Ela toda. Cuidado para não costurar a lateral, tá? Embora ela toje na parte da... Aqui tem a parte da frente, tá? Tá? Tá vendo aqui? Parte da frente. Você vai pegar a touca. Olha só. A outra lateral. Vai dobrar, vai dobrar. Joga em bola ela todinha aqui para dentro, tá? Cuidado para não costurar a rabinha aqui. E vamos costurar aqui, ó. Toda a volta. Parei. Parei aqui, porque eu ia costurando já. Ia pegando aqui do outro lado. Vai organizando, ó. Costurando, na hora que você for parando, você baixa a agulha, tá? Organiza aqui a lateralzinha. E vem costurando. Devagarinho, tá? Não precisa ter pressa. Porque vai ficar embutido e vai ficar bonitinho. Olha só. Organiza. Organiza direitinho. E vai costurando. Vai baixando a agulha. Vai costurando. Até chegar a um certo ponto que você não vai mais dar conta, ok? Porque quando você não der conta mais, porque tem que ficar a abertura para você virar. Aí você vem do outro lado, ó. Corta as pontinhas, tá? E vamos aqui, ó. Virando novamente. Deixa eu organizar aqui. Vamos lá. Virar a nossa peça. Agora é só puxar por essa abertura, tá? Depois que eu virei, olha só, por essa aberturinha. Ou só apenas essa aberturinha, tá? Olha só o formato que ela fica, tá? Agora vamos pressupontar essa parte, né? Olha só. Organiza aqui. E vou pressupontar começando da parte aqui, né? Dessa lateral. Parei. E vou pressupontar, tá? Tudo até o outro lado. Começar devagarinho. O pressuponto tem que ser bem fininho, tá? Pra não ter erro. Organizando aqui. Essa parte do meio, ela fica mais grosseirinha por causa do TNT, tá? Aqui você tem que ter cuidado, porque você tem que virar. E a nossa abertura ficou para baixo. Então, eu vou organizar certinho. Dou uma esticada para que ela não volte, tá? Olha só. Estou organizada. Você pode colocar o alfinete, mas só que ela não tem esse costume. Você vai colocar no alfinete. Olha isso. Estrada. Vou costurar até o final aqui, olha só. O grande destrinado. Costura aqui. Parei. É processo. E vou sair. Não é para costurar a parte da frente, tá? Somente aonde eu parei. Curva. Então, olha só. Pode usar tampa, ela toda preta, tá? De um lado, que é dupla face. Como do outro lado também. Olha isso. Que gracinha que ficou a nossa peça. Espero que todos tenham gostado. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau.